E ó, a temporada mais quente do ano chegou. E claro que a gente quer continuar bonito nessa estação, né não? Seja pra ir a um evento ou simplesmente pra ir a praia, a tendência é que as maquiagens estragam uma pele mais natural, mais leve. Sabe aquela make que deixa aquela impressão de que a gente tá quase sem? Aquele é de queimadinha de sol? Por isso, a gente vai falar sobre um aliado, que é o protetor solar com cor. Um ótimo aliado. Faz o seguinte, pega a caneta, anota todas as dicas de maquiagem com ela. Júlia Albert, seja muito bem-vinda à nossa casa. Juju, tudo bem, Laís? Tudo bem, Mayara? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. É que tem vindo nesse programa, né? Não é? Vim com a minha irmã, vim comigo e agora foi a minha vez. Na hora eu já pensei nisso, falei, vamos chamar a Juju. Tá desligado o microfone dela? Pode chamar, pode vir o seu Roberto aqui. Vou chamar? Não, acho que ele já vem, já liga já. Pode ligar aqui o microfone. Pronto. Se não, como é que vai fazer? Deu? Foi? Foi? Agora temos. Agora foi, você de casa ouve? Aê, pronto, Juju. Ainda bem que você veio, viu? Sim, sim, estou muito feliz. Na hora eu vi, falei assim, eu sei que ela está viajando, mas ela vai voltar. Vou. Então, quando a gente fala de verão, a gente fala assim, maquiagem vai derreter. Mas eu quero estar bonita. Sim. O que a gente pode fazer, Juju? É, o protetor com cor realmente é um super aliado, né? A gente não dá para pensar em se maquiar agora no verão sem pensar na proteção solar, que é o mais importante. Para não envelhecer rápido, para se proteger do sol, das doenças que o sol pode provocar, né? Como câncer de pele. E a maquiagem vai ter que ficar boa também o tempo todo. Tem que ter. Mesmo com suor, mesmo com água, às vezes você está na praia, na cachoeira. Eu sempre que eu vou viajar, e eu vou viajar para lugar de água, eu dou as dicas de maquiagem para esses lugares, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. como a gente pode usar o protetor com cor e unir a uma cara mais fresca, uma cara mais verão, que é o que toda mulher quer, né? Boa, vamos lá, Juju. Pode começar. Então, eu trouxe a minha irmã e a gente já fez um lado da pele, que é... Eu passei o protetor com cor e a gente vai fazer essa pegada mais fresca mesmo, uma coisa mais queimadinha de sol. A gente vai usar o protetor com cor do tom dela mesmo e para a escolha do tom, é legal ser do tom do rosto, porque geralmente o protetor com cor a gente usa de dia. Se for à noite, a gente gosta de dar uma escurecidinha, porque senão vai estourar no flash, mas geralmente à noite a gente usa base, né? Tá. Então, a gente vai começar aplicando uma plaquinha ou na mão mesmo. Eu já fiz um lado, então não vou colocar bastante. Só que a regra é a seguinte, para aplicar o protetor solar, sem cor são três dedos. Então, a gente vai colocar três dedos de protetor sem cor e dois com cor. Então, são cinco dedos que você vai usar. E é necessário, sim, o protetor sem cor antes, porque ele vai aumentar e vai duplicar a proteção. Então, dermatologista indica assim. Já errei aí, porque eu já ponho de sol com cor e acho que estou ótima. Mas é verdade. Não, é bom também, né? Mas o mundo ideal é isso. E ainda por cima dá para a gente colocar um pozinho também, que hoje em dia tem um protetor com cor em pó. Então, vamos começar com uma esponjinha. A gente vai usar uma esponjinha. Ela está úmida, tá? Eu lavei antes e tirei todo o excesso. E eu gosto de aplicar com a esponjinha, mas pode ser com a mão também. Então, eu vou começar aqui abaixo do olho, que é onde a gente precisa de mais cobertura. Então, o excesso vai aqui abaixo do olho e o restante para as laterais. Então, a gente vai aplicando com a esponjinha só batidinha, porque se for arrastar, ele vai acabar tirando o produto da pele, vai perder um pouco a cobertura. Claro que com a mão a gente acaba arrastando um pouco. Tudo depende do protetor, da marca que você tem. E o legal para escolher é saber gosto. Tipo de pele, né? As pessoas me perguntam qual base é boa para a pele oleosa. É difícil responder essa pergunta, porque às vezes a pessoa não gosta de uma pele tão seca, tão reboco, não gosta de uma pele mais melada. Então, cada pessoa vai se adaptar a uma maneira. E para conseguir descobrir isso, é só testando, vendo resenha mesmo. Então, com a esponjinha a gente consegue uma cobertura leve, uma cobertura mais natural. natural, né? E aí a gente leva também para o pescoço. No pescoço eu posso dar uma arrastadinha, porque não dá para ficar com aquela linha aqui aparecendo. É, porque daí fica aquela linha feia. Isso. Então, só o restinho, olha lá em cima. Bem lá em cima a gente vai colocar lá perto da raiz dos cílios. Bastante cobertura. Se achar que ainda está precisando de um pouquinho de cobertura na olheira, a gente põe mais uma camadinha. Ou então usa corretivo. O corretivo, né? Exatamente. Que eu gosto também bastante. Bom, feito isso, a gente tem duas opções. Ou a gente vai colocar já um blush aí em cima, que em cima da pele molhada ele vai durar mais. Em cima da pele seca, já selada com pó, pode ser que ele não dure tanto assim, mas o pincel desliza melhor. Vamos colocar em cima da pele molhada. Então, eu gosto, para essa pegada de mais queimadinha de sol, os blushes mais corais, mais laranjinhas. Tem também as opções de blush mais rosa bebê, mas os corais eles vão dar essa mascarinha de queimadinho de sol. Então eu vou começar. Tira o excesso na mão, porque dependendo do blush ele é muito pigmentado. A gente vai dar um sorrisinho. Eu vou passar aqui onde a bochecha levanta, ó. E para fazer esse ar de queimadinho de sol, além daqui, a gente vai levar um pouquinho abaixo do olho. Porque quando o sol bate daqui de cima, ele vai pegar nessa região horizontal. Se eu quisesse um ar mais magro no rosto, aí seria só diagonal. Mas como a gente quer o queimadinho de sol, então vamos passar em tudo. E além disso, no nariz. Porque o sol também dá essa queimadinha, né? A gente não pode deixar tomar esse sol de jeito nenhum, ficar vermelha por causa do sol. Mas um pouquinho a gente passa de blush. E eu deixo um pouquinho mais forte, por quê? Depois a gente vai aplicar o pó por cima, ele vai dar uma apagadinha e tudo vai se assentar. Ah, então eu posso fazer esse contrário e passar o pó por cima. Pode passar. Para selar, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. Que é isso que a gente vai fazer agora. Eu trouxe o protetor solar com cor e em pó. Agora a gente tem muito protetor em pó e ele é fator de proteção 90. Que legal. Óbvio que não vai proteger, né? Os 90 FPS 100%. Mas é para o retoque, porque precisa ser retocada a cada duas horas. Então, com a esponjinha que já vem nele, antes eu vou tirar aquele acúmulo que fica aqui. Sabe quando craquela a maquiagem? A gente tem que tirar antes de aplicar o pó. Então eu vou empurrar com a esponjinha da base, né? Do protetor. E aí com o meu dedinho indicador, ó, eu vou pressionando aqui essa região. Esse aqui é um tonzinho mais claro. Porque eu quero que dê uma iluminada nessa região. Para iluminar e projetar isso para frente. Então a gente ilumina. Óbvio que não é para ficar branco, né? Mas então eu vou selar toda essa região, que também é uma região que acumula muito. Parece que fica, né? Aquele acúmulo. Quanto mais pozinho eu colocar aqui, melhor. Tá. Tá? E aí o restante do rosto, a gente pode aplicar com o próprio pincel. Então vem com um pincelzão de pó mesmo. E eu vou selar todo o restante. Olha como o blush já vai dando uma apagadinha, uma sentada, né? E às vezes a gente fica com medo de aplicar blush. Porque fala, ah, eu acho que tá muito forte. Eu acho que eu tô muito chinelada. Mas não, porque o blush é um dos primeiros que sai, vamos dizer. Um pouquinho a mais, vamos perdendo o medo aos poucos. E aí na foto vai aparecer mais. Quando você quiser passar o dia todo maquiado, ele vai durar mais. Então pode perder um pouquinho o medo de passar o blush, tá? Aí selamos tudinho. E aí aqui, uma dica muito legal também, é além de passar o blush na bochecha, é jogar ele pro olho. Porque daí vai dar também essa coisa mais queimadinha também de sol e já vai fazer uma sombra. Então, ah, eu não tô na praia, eu saí da praia, quero sair à noite, vou manter a maquiagem. Então a gente vem com o mesmo blush, o mesmo pincel. Eu vou dar uma batidinha na pálpebra todinha, ó. É bom que você usa bem menos produto. Bem menos produto, exatamente. E auto maquiagem é muito diferente de maquiagem profissional, né, Avia? A gente precisa encurtar os passos, porque é muito mais difícil de se maquiar. Então eu preciso de produtos que dêem truques. Truques, a gente vai fazendo truque que vai dando efeito. E aí se eu achar que eu preciso retocar um pouquinho o blush, eu já coloco aqui. E a gente pode colocar um brilhinho na pálpebra depois, fazer um delineadinho, passar um lápis. Eu até trouxe um lápisinho, deixa eu ver onde ele tá. Acho que ele se perdeu aqui. Ou um delineadinho também, passar aqui, ó, eu até passei do outro lado já. Na raiz dos cílios, é que a minha irmã tá de cílios. Um lápis marrom, um lápis preto, vai dar um efeito de mais maquiado no olho, fica com uma carinha de mais escurinho no olho, sabe? Isso também dá bastante efeito na maquiagem. E pra espalhar, é só espalhar com o dedo, não tem segredo nenhum. Adorei. Aí a gente passa um... É, a gente... Irmã, mais ou menos, vai, mais ou menos. Tentei. Então é isso, a gente já finaliza assim, pode passar um rímel à prova d'água, se for usar na água, né? Um rímel na parte de baixo, na parte de cima, bastante máscara e um glossinho pra finalizar. Bom, vamos finalizar. E tem esses glossinhos que eles têm um fundinho, ó. Um brilhinho, né? Um brilhinho e um fundinho rosa, com aquela cara de que bebe água, sabe? De dar nada, que faz exercício. É, dorme a noite inteira. Pelo menos a gente disfarça. E a Ná, o que a gente tem aqui? A pele dela já tá pronta. Isso, a gente tinha falado que tem uma certa dúvida na hora de fazer a ordem dos produtos, né? Então, qual eu começo? Hidratante? Protetor? Protetor com cor, sem cor? Então, assim, depois que a gente faz o nosso skin care, que é limpar, hidratar, passar um sérum, o que seja, que é necessário todos os dias, mesmo as meninas mais novinhas, né? Até, enfim, pessoas de pele madura. A gente, então, vai fazer a limpeza, a hidratação com o hidratante ideal pro seu tipo de pele. E depois, o protetor sem cor. Também trouxe um exemplo aqui, né? De protetor sem cor. E o legal de protetor sem cor é ser bem sequinho pra durar o dia inteiro. O protetor muito melado, você vai acabar falando no telefone, vai encostar, vai grudar e vai acabar saindo. E ele também pode ser usado antes da base, base, base mesmo, sem ser com cor. Porque esse sequinho dele vai refletir na base também. Então, a base vai ficar mais sequinha com o passar das horas. É uma coisa, um primer, vamos dizer, antes da base, tá? E a gente também usou na Má o protetor com cor, só que daí eu passei o protetor sem cor antes, aí agora eu entro com o protetor com cor, com a esponjinha normal. E a gente também vai fazer essa carinha de sol nela, um queimadinho de sol. Aí, só que nela, eu trouxe um outro pozinho, que ele é mais bronzeado pro tom de pele dela, né? E esse a gente consegue também fazer já um contorno, porque como ele é um pouquinho mais escuro, quem gosta do rosto mais definido, né? Então a gente vai aplicar mais ou menos da mesma forma. Só que antes ele vai ser contorno, depois ele vai ser blush. Tá, tá? Como que a gente vai fazer o contorno? Eu sempre falo pras minhas clientes, amigas, modelo, faz peixinho, faz peixinho, Má, isso. E aí o contorno, vira pra lá só um pouquinho assim, ó, pra lá. O contorno, ele vai entrar em cima do peixinho, diagonal, de um formato mais reto mesmo, lá em direção à boca. Que a gente vai definir esse osso aqui, ó. Que legal. Então ele vai entrar um pouquinho mais escuro aqui, de um jeito diagonal, né? Um traço diagonal mais retinho, mais definido. E aí agora sim, o sorrisinho, eu vou jogar com o mesmo pincel lá pra bochecha. Que legal. O que eu não gosto é de deixar muito redondo, porque daí vai ficar com uma bochecha muito grande. Muito grande. Então a gente faz um traço mais reto pra deixar esse rosto mais caveira, sabe? Definir mais. E aí o blushzinho vai entrar pra tirar o ar de marcado do rosto. Então vira pra lá um pouquinho, Má, pra gente ver. Olha que lindo. Isso, ó, como já muda. E muda muito de um lado pro outro, né? Muda. Ela já tá com um pouco de blush do outro, mas aqui a gente já consegue dar mais definição pro rosto dela. Tá vendo? Que legal. Adoro. Fecha o olho. A gente coloca também na pálpebra, ó. Isso aqui eu posso fazer até também com o contorno marrom. Não necessariamente o blush, né? Já vai ficar com uma sombra no olho. Deixa eu passar lá do outro lado também. E a gente vai fazer um delineadinho pra também sair à noite já, que é uma grande dúvida das pessoas, como fazer um delineado gatinho, né? Dá tempo? Muito rápido, dá? A gente consegue fazer um gatinho? O gatinho é só um tracinho no final, por isso que eu quis trazer. Porque as pessoas têm mania de fazer, né? Antigamente a gente tinha essa questão de fazer o delineado daqui da frente até lá atrás. Só que eu passei a perceber que isso não valoriza todos os tipos de olhos. Tem alguns só que ficam bons. A gente fica falando assim, ah, gatinho é só pra poucos tipos de olhos. Só que quando a gente faz ele só no finalzinho, é como se ele fosse uma continuação dos cílios. Ah lá, gente. Pronto. Você já vai ficar uma gatinha. Aqui, ó. E é muito mais fácil porque a gente não borra. Não borra, exatamente. Eu tô usando um delineador líquido. Eu vou pegar aqui do cantinho do olho, ó, do Vzinho. Pode ser até de olho aberto. E a gente faz um tracinho. Fininho, sem muito segredo. Isso aqui já vai dar um efeito. Aí a gente passa bastante máscara, dá uma penteada na sobrancelha, passa um gloss e tá pronta pra onde você quiser ir. Eu adorei. Ju, seja bem-vinda. Volta logo de novo. Por favor. Pode deixar, só chamar. Você de casa, aproveita, faz pergunta pra ela que ela vai responder pra você. Entra no Instagram porque ela faz noivas belíssimas. Você vai olhar lá, você vai tirar um monte de ideia. É, aproveita. Arroba Ju Albert e arroba Estúdio Albert. Tá tudo aí pra você com TI mesmo, tá? Sorrisão. 12-97406-2965. Isso aí. Perfeito. Obrigada pelo convite. Beijo, meninas. Volte sempre, tá? Obrigada. Obrigada, Ju. Adorei. Viu só que linda que elas ficaram? Gostei. Viu só, Léo? Tá fácil. Eu sei que a Isa gosta de fazer bastante, né? O delineado gatinho aí, ó. Já deve ter pego a dica. Adora. Faz em todo mundo em casa. Só não faz em mim, né? Porque nunca... Eu libero, mas nunca quis fazer. Ela adora fazer o gatinho. É muito legal. Então... É muito legal. Tchau. Obrigado.